Olá meus irmãos, graças e paz Tô aqui dando uma volta aqui no condomínio E a gente mora aqui e tem coisas que tem aqui que a gente nem sabe Eu tava aqui agora comendo acerola, cara Olha que legal, o chão cheio de acerola Aí tava pegando as frutinhas de acerola agora Tem muitas aqui que os passarinhos comem Aqui é um pé de limão Bem legal, né? E aí o que me deixou encantado agora, gente Foi pé de romã aqui, ó Olha o tamanho da romã Que bacana, né? Aí eu estava vendo aqui agora os passarinhos E aí eu lembrei daquele versículo, né? Que a Bíblia nos diz Aqui é uma horta, ó Aqui, ó Aqui é uma horta Bem legal Aí a Bíblia diz o quê? Que os passarinhos não trabalham Que eles não produzem E mesmo assim o Senhor cuida deles Às vezes a gente fica tão preocupado com Com o que vai acontecer No meio dessa pandemia toda E às vezes a gente precisa descansar em Deus Às vezes a gente precisa Confiar mais em Deus E eu estava aqui agora fazendo essa reflexão Às vezes o diabo rouba a gente Ontem eu estava em casa e Deus falou assim Filho Tire as preocupações Acorde cedo Vai pra academia Vai desfrutar E olha Que aqui no nosso condomínio tem tudo Tem academia Tem piscina Salão de jogos E às vezes você fica tão preocupado Que você acaba não desfrutando De coisas que fazem bem Até pra sua saúde Como academia O que eu quero deixar pra você Como reflexão nessa manhã É que Não importa o tempo O momento que você esteja vivendo Existe sempre um Deus Que faz além Do que você pede Do que você sonha Do que você busca A palavra de Deus diz que Nunca havia um justo desamparado Nem a sua descendência Medingar o pão Ali Deus está falando pra Davi Da fidelidade dele Eu quero dizer algo pra você O nosso Deus continua sendo fiel O nosso Deus continua sendo O Deus de Abraão Deus de Isaac E continua sendo o Deus de Jacó Ele não perdeu o controle Da sua vida Da tua história Da tua casa Da tua família E A Bíblia nos diz lá em Em Salmo 1 Que nós somos como uma árvore Prantada Essa árvore Prantada aqui Junto ao ribeiro Que na estação certa Ela dá os seus frutos Tá aqui o pé de Romano Então Que você possa descansar em Deus Você possa confiar em Deus E que você possa ter um dia excelente Eu desejo que a sua quarta-feira Ela seja uma quarta-feira cheia Do Espírito Santo de Deus E que o Espírito Santo de Deus Possa Fazer você florescer Que o Espírito Santo de Deus Possa É te trazer luz Paz Harmonia Esse é o desejo Do meu coração Que o Espírito Santo Possa fazer além Daquilo que você tem pedido Fazer além Daquilo que você tem buscado E eu tenho certeza Que Deus vai te honrar Tá bom? Que Deus abençoe você Tua casa Tua família Olha só que jardim lindo Florido Assim será a sua vida Tá bom? Deus abençoe Que o apóstolo ó Se você gostou desse vídeo Compartilhe Com mais pessoas E seja abençoado